Flor do Cerrado Flor do Cerrado Flor do Cerrado É apagado Sem cores, sem belezas Não conhece as cachoeiras Não gosta da natureza Não sabe o que é amor Quem foi que disse que aqui no meu cerrado É apagado Sem cores, sem belezas Não conhece as cachoeiras Não gosta da natureza Não sabe o que é amor Quando te vejo solitária lá no campo Os teus encantos Endoidece o meu amor Sorri pra mim Minha linda flor menina Meu coração Por você se apaixonou Quando te vejo solitária Lá no campo Os teus encantos Endoidece o meu amor Sorri pra mim Minha linda flor menina Meu coração Por você se apaixonou 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 Eita! 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 Legenda Adriana Zanotto